Falar de Cuiabá é pior daqui É pior, eu trabalhei 5 anos Mas bem pior Bem pior Você não tem noção aqui Estamos de volta Estamos de volta Bocha não para A Bocha não para em Votuporanga Operário Valinhos Contra a Vila Diva São Caetano É a segunda partida do confronto Em cancha Kleber e Diego Pela equipe Vila Diva São Caetano Contra o Teco e o Reinaldo Equipe Operário Valinhos Sejam todos bem vindos novamente amigos Direto da quentíssima Votuporanga Diego no Rafa Trancado o Rafa do Diego O Reinaldo queimou o primeiro bolinho O segundo deixou mais curto Belo ponto do Reinaldo E agora o Diego trocou Belo Rafa do Diego Agora o Teco vai no Rafa Vamos acompanhar o Teco de Valinhos Partiu Teco no Rafa Trancado na boca Perfeito Jogaço de Bocha pessoal Começando com tudo As duas equipes As duas duplas Início da segunda partida do confronto Entre Vila Diva São Caetano e Operário Valinhos Murilo Godói Murilo Godói Um abraço Tamo junto Morungaba Meu amigo Sacolé Tamo junto Meu ídolo Marcão Aí sim Meus pretinhos Um dos melhores jogadores de Bocha do Brasil na live Sacolé Ícone da Bocha brasileira Direto do estado do Rio de Janeiro O maior flamenguista da Bocha Disparado Valinhos venceu uma contra São Caetano Vila Diva E venceu uma contra São Bento e São Carlos Essa é a segunda No caso Terceira partida de Valinhos Vem Teco No Rafa Partiu Teco Parada de bola no lugar Opa Obrigado Choquito Viu Choquito Estevam tava na live Eu falei com ele Expliquei E vai Vantagem de Bocha da equipe Vila Diva São Caetano Kleber vai pontear Vila Diva São Caetano Venceu uma contra São Bento e São Carlos São Bento e São Carlos Perdeu duas Simplesmente Simplesmente foi perfeito o ponto lá do Kleber Não tem perigo não Não tem perigo O Reinaldo não quer Rafa tá com medo que saia o Balin O fundo tava teoricamente dividido Mas não quis Rafa Ponteou o Reinaldo Deixou longa Dieguinho vai pontear Pra fazer quatro pontos Tem dois no chão Diego Simões Mas os atletas podem jogar até quantas partidas Marcão É assim O jogador pode jogar uma partida apenas No seu confronto O Diego tá jogando Por exemplo tá jogando agora O Diego e o Kleber Contra Valinhos Eles só podem jogar essa partida contra Valinhos Mais nenhuma Não pode repetir Pode ser substituído Mas não pode repetir nenhum jogador Por confronto Beleza meu amigo Diego Simões 4x0 para a equipe Vila Diva São Caetano Primeiro bolinho do Kleber Queimou São três equipes por chave Cada cancha com três equipes Cada chave numa cancha diferente Classificando duas equipes pra próxima fase Os dois melhores da cancha número um Vão pegar os dois melhores da cancha número dois Aqui ao lado temos Ipiranga do Tatuapé Sorocaba Marília E Limeira Nosso clube de Limeira Bela bocha do Kleber Perfeição de ponto do Kleber Belo ponto do Kleber Chaveado no bulim Nosso amigo Teco E no Rafa Vamos acompanhar o Teco Partiu Teco Rafa Perfeição de Rafa Meia bola Perfeito do Teco Rafael Vissoto Enviando estrelas ao canal Muito obrigado Rafael Conhece o Rafael Marquinho? Quem é? Rafael Vissoto Campeão dos Jogos da Bessa Araraquara O Rafador Que o Rafaba pro Igor Ah sim Muito obrigado Viu Rafael Marquinhos e Valinhos Tá do meu lado aqui Rafael Muito obrigado Muito obrigado pela honra De enviar as estrelas ao canal Reconhecimento do nosso trabalho Parabenizando o nosso trabalho Muito obrigado Rafael De coração meu amigo Faça como O excelente batedor O espetáculo de jogador Atual campeão Dos Jogos Abertos do Interior Simplesmente sensacional Jogaram demais Olha o Teco no Rafa de novo Partiu Teco Rafa Pegou só o Bulim Pegou só o Bulim Bulim ficou lá no canto Duas bochas no ponto de Valinhos Faça como o meu amigo Rafael Vissoto Pessoal De Barretos Torne-se um micro Pequeno patrocinador Do canal Amigos do Dom O Rafael Vissoto Mandando parabéns Para você Marquinhos Um dos melhores Ponteiros de Valinhos Sem dúvida Viu Rafael Sem dúvida Dieguinho vai puxar na pancha Perfeição de bocha Do Diego Equipe de Valinhos Todinha Estão de parabéns Não só pelos jogos abertos Eles vêm jogando muito Muito obrigado Rafael Vissoto Pelas estrelas Você pode se tornar Também pessoal Um pequeno micro Patrocinador Do canal Amigos do Dom Bochas Adquirindo essas estrelas A partir de Um real e cinquenta centavos Pessoal Você já pode se tornar Um pequeno micro Patrocinador Do canal Amigos do Dom Comprando as estrelas Através Diretamente Do Facebook Peraí Marquinhos Com a mão Mostrar só a jogada Aqui O Reinaldo Vem no Rafa Direto Saiu Bolim Bolim Foi pro outro lado Ponto da Bocha Azul Vila Diva São Caetano A partir de Um real e cinquenta centavos Que nem meu amigo Sabiá O Sabiá Não conseguiu Comprar No Facebook Sabiá Falou Marcão Vou te dar Uma Coca-Cola No lugar das estrelas Nosso amigo Sabiá Lenda Lenda Da Bocha De Valinhos Na minha opinião Melhor jogador De Valinhos Sabiá Bem jogada Bem jogada A Bocha Do Reinaldo Ponto no chão De Valinhos Acabaram as Bochas De Valinhos E o Diego E o Kleber Tem uma pra trás São Lúcio Politi Parabéns Marcão Pela live Estamos aqui ligados Em tudo o que aconteceu Seja sempre bem-vindo São Lúcio Uma das maiores Celebridades Do nosso esporte No Brasil Uma das pessoas Mais maravilhosas Que mais investe Que mais colabora Que mais patrocina A Bocha No Brasil Parabéns Sr. Lúcio Pela pessoa maravilhosa Que o senhor é Por tudo o que o senhor Faz pela Bocha Muito orgulho De pertencermos A equipe Amigos do Dom Vamos acompanhar O Dieguinho Vai rafar o canto Só para garantir O ponto Diego Perfeita A Bocha Do Diego Dois pontos Mais Para o Vila Diva São Caetano Amigos do Dom 6 a 0 Então Para a Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Parabéns Parabéns Sr. Lúcio Politi Nosso presidente Do clube Ipiranga Do Tatuapé Lá em São Paulo Vinícius Anchieta Como está as partidas Tudo bem-vindo Vinícius Operário Valinhos Venceu duas São Caetano Vila Diva Venceu uma Equipe São Bente São Carlos Não venceu nenhuma Estamos na quarta partida Cleber Iniciando a partida Iniciando a jogada Né pessoal Desculpa Iniciando a jogada Bem jogada A bosta do Cleber Perfeito Perfeição de ponto Atrasado No bolinho Nosso amigo Teco Vem com o Rafa Partiu Teco Rafa Pegou perfeito Mas estourou Bolinho para o fundo Pegou Trancando o Rafa Lá o Teco Bocha praticamente Colada no bolinho Atrasada Ali no bolinho Bolinho para o fundo Ponto no chão Lá da equipe Vila Diva São Caetano Meu amigo Gilvan Tanque De Limeira Tamo junto Gilvan Eduardo Rodrigues Tamo junto Partida boa Aqui Flavião Meu amigo Flávio Rodrigues De Viamão Rio Grande do Sul Dona Stephanie Conradsen Diretamente Da Dinamarca Nossa companheiríssima Seja bem vinda Stephanie Muito obrigado Pela honra Da companhia Dona Stephanie Conradsen Juntamente com Roger Perius Muito obrigado Direto da Dinamarca Curtindo a nossa Bocha aqui no Brasil É uma honra Para todos nós Sejam todos Bem vindos Sintam-se todos Cumprimentados Amigos Muito obrigado Pela honra Da companhia Canal Amigos do Dom Bochas Levando a Bocha Para o mundo Seu Lúcio Politi Dieguinho vai Rafa o meio Lá pessoal Rabiscou o Bulim Mas segurou Foi bem pertinho Do Bulim Rabiscou um pouquinho Mas garantiu o ponto Ele não quis Lógico Não quis achar o Bolim Rabiscar Ponto no chão Da Bocha Azul Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Carlos Marino Amigo querido Abraço Mas que feliz Conocí pessoalmente A Christian Adrian Zapata Aí sim Carlos Conheceu pessoalmente Um dos melhores Jogadores Do mundo Teco Rafou o meio Passou por trás Garantiu o ponto Simplesmente Meu amigo Christian Adrian Zapata Parabéns Carlos Marino Bienvenido amigo É um honro Tenerlo aqui Conosotros Saludos Votuporanga São Paulo E saliu Campeão Fluminense Mas que feliz Gracias amigo Carlos Marino É um prazer Para nós Cleber vai Trivela Laucan Trivelar Para encostar Na branca Olha lá Perfeita Boa Jocanto não Meio Falei errado Trivelou o meio Para encostar Na branca Meu amigo Jair Souza Marcão Estou aqui Tomando uma cerveja E curtindo Meus netos Na piscina Aí sim Jair Seria maravilhoso Estamos aqui Dentro do ginásio Agora Nesse momento Com 48 graus Dentro do ginásio Nesse momento 48 49 graus Quase Bem jogada A bocha Do Reinaldo Piombou Do ladinho Lá Segurou o ponto Pelo menos Parece que o ponto É branco Daqui Parece O Diego Tem como jogar Ali até Para 4 pontos O Diego Pode fazer A mesma jogada Que o Cleber Fez Piombar Ali o meio Trivelando Para a direita Pode fazer 4 pontos O Diego Nosso amigo Fraldinha Vamos melhorar A imagem Lá Zoom máximo Do nosso M52 Samsung Trivelou Diego Bem Jogada A bocha Do Diego 4 pontos Para a Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Faz 10 a 0 Pessoal Ronaldo Galvão Simplesmente Atual Bicampeão Paulista De Bosch Lenda Viva Do nosso Esporte Conhecido No mundo Como O cientista Da Bosch Meu amigo Spock Seja bem Vindo Spock Tamo Junto Bom dia Marcão Força Total Parabéns Para a Transmissão Tamo Junto Spock O Dirceu O seu Dirceu Está transmitindo Dirceu Marques Transmitindo Ipiranga Sorocaba Ipiranga Do Tatuapé Sorocaba Contra O nosso Clube de Limeira Cancha Número 2 Aqui do lado Tamo Junto Sempre Spock Seja bem Seja bem Vindo Olha que Perfeição De ponto Do Kleber Perfeito Ponto Do Kleber Vem Nosso amigo Teco Para o Rafa Dona Sandra Vargas Diretamente De sorriso Seja bem Vinda Minha Companheiríssima Sandra Vargas Vamos Acompanhar O Teco No Rafa Dona Sandra Partiu Teco Rafa Meia bola Lado Certo Perfeito Ponto No Chão De Operário Equipe Operário Valinhos Dona Sandra O calor De sorriso Veio para São Paulo Dona Sandra Estamos aqui Dentro do ginásio A 48 graus Nesse momento Chegando A 49 graus Seja sempre Bem-vinda Viu Dona Sandra É uma honra Sempre Tê-la aqui Conosco Nossa Massoterapeuta Esteticista Dona Sandra Vargas De sorriso Que calor Gigante Muito obrigado Sempre pela companhia Outra bela Bocha Do Kleber Passou um pouquinho Mas segurou Um perfeito ponto Aí o Kleber Alexandre Fernandes Viveiros Bom dia Marcão Parabéns Por a transmissão Alexandre Piu De Tabapuã Uma honra Sejam bem-vindos Meu amigo Gauchinho Piracicaba Seja bem-vindo Rudinei Obrigado Spock Tamo junto Meu amigo Ronaldo Galvão Ô Lubrega Você conhece Ronaldo Galvão? Atual Bicampeão Paulista Lenda Olha o Teco No Rafa Meia bola Perfeito Brancas De um lado Azuis De outro Olha pessoal Eu acho que o Diego Vai piombar Esse cantinho Aqui Entre Bocha E Tabapuã Só de parar No lugar Já faz o ponto Mas eu acredito Que ele deva Puxar um pouquinho Pra tentar destacar Da prancha Vamos virar o Diego Cruzou a cancha E vai piombar o canto Olha lá Piombou Destacou um pouquinho Garantiu Pô Nosso amigo Reinaldo De Operar Valinhos Vai pontear 10 a 0 10 a 0 Para Viradiva São Caetano Segunda partida Do confronto Contra Valinhos Tiago Fonseca Quanto está Tamo aí Tamo junto Tiago Bem jogada E a bocha Do nosso amigo Reinaldo Levou o bolinho Para colar Na tábua Praticamente Galo O brega É forte De qualquer jeito Né Spock Parece aqueles Fumo de Arapiraca Aqueles Fumo de corda Bota forte Nisso Não tem 10 Você fez 5 Você fala 10 e mostra 5 Você é economista Você é economista 50% Bem jogada A bocha Do Diego Chegou E matou O ponto Perfeita A bocha Do Diego Dona Nelcy Menezes Simplesmente A melhor jogadora De bocha Da cidade De Araras Uma máquina De jogadora Da nossa Rafa Paulista Diretamente Da cidade De Araras Lenda Da bocha Feminina De Araras Seja sempre Bem vinda Dona Nelcy Muito obrigado Pela honra Da companhia Muito obrigado Viu Dona Nelcy Grande abraço A todos A Inararas Clube Saião Dos clubes mais lindos De bocha Do Brasil Reinaldo Vem no Rafa Olha Segurou o ponto Aqui embaixo Tirou tudo Da frente Essa branca Ganhou Eu acho Ganhou Pelo menos Eu acho Tem que medir Tem que medir Muito obrigado Viu Dona Nelcy Abraço A todas as mulheres São várias mulheres Jogando bocha Lá em Araras Dona Maria Isabel Dona Silvana Dona Tereza Enfim A todas Um abraço A todas Dona Nelcy Muito obrigado E pela honra Da companhia Viu Clube Saião Em Araras Os clubes mais lindos Do Brasil De bocha Branco né Dois pontos Então pessoal Dois pontos Para Valinhos Operário Valinhos Dez a dois Pode ficar Pode ficar Meu amigo Wendel Seja bem vindo Bom dia Marcão Abraço a todos Assistindo de Iacri Perto de Tupã Calor monstro Aqui dentro do ginásio Wendel Estamos a 48 49 graus Nesse momento Estamos nos sentindo Aqui no microondas Olha Exatamente Parece uma Airfryer Airfryer Da bocha Meu amigo Coxinha Aqui já emagreceu 20 gramas Olha Olha a barriguinha dele De tanta água Perfeição de ponto Perfeição de ponto Pega Será dado Cintopã Meu amigo João Luiz Diretamente Da Gela Lua A maior e melhor Sorveteria De Guarulhos Deve estar vendendo Umas 7 toneladas Por dia De sorvete Meu amigo João Luiz Que calor João Direto lá de Mongaguá Meu amigo João Luiz Lá em Mongaguá Que calor Chegando perto Dos 50 graus Aqui dentro Do ginásio Que loucura Dieguinho Trivelou Com duas tábuas Bem jogada A bocha Do Diego Perfeita Trivelou E segurou O ponto 10 10 para o Vila Diva São Caetano Bocha azul 2 Para o Operário de Balinhos Bocha branca Segunda partida Do confronto Está 1 a 0 Para Valinhos No confronto Vamos ver O que vai fazer O nosso amigo Teco Ele vai rodar Com duas tábuas Do outro lado Aqui Bem jogada A bocha Do Teco Juntou Tudo lá Formou Um triângulo Das bermudas Das bochas Ah tá Ah para Ah é Ah é Ah é Estamos aqui Para obedecer China Então pessoal Acabando Essa partida Aqui E a partida Aqui As partidas Em andamento Acabando Vai ter Uma paralisação Para o almoço São regras Da casa Aqui Dona Patrícia Coelho Seja bem vinda Dona Patrícia Muito obrigado Pela honra Da companhia Diretamente De Valinhos Para o mundo Seja sempre Bem vinda Dona Patrícia Muito obrigado Pela honra Da companhia Curtindo Curtindo aqui O pessoal De Valinhos Olha a turma Do Zé Ali Ô Zé Ô Zé Dona Patrícia Coelho Conhece Mandando um abraço É sempre Uma honra Tê-la aqui Conosco Dona Patrícia Seja sempre Bem vinda Cuidado Muito obrigado Viu Dona Patrícia Muito obrigado Pelas palavras É uma honra Sempre Muito obrigado Olha o ponto lá É branco De Valinhos Era né Branco De Valinhos O Kleber jogou Agora formou Um quarteto De Bocha Lá E parece que Parece que O ponto é azul Leonardo Sartori Bom dia Marcão Assistindo De Ubatuba Muito obrigado Muito obrigado Pela companhia Wagner Graça Bom dia Amigos Muito obrigado Meu amigo De Ubatuba Meu companheiro Márcio Degg Olha O Teco Vai estourar O pacotão Direto No pacote Olha Saiu tudo E ponto No chão Ponto no chão De Valinhos Ponto da bocha branca De Valinhos Obrigado Obrigado Patrícia Um beijo Um beijo no coração Muito obrigado Querida Muito obrigado Sempre pela companhia Sempre uma honra Para nós Vamos virar Esse jogo Meninos Abraço Dete 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 Enquanto Enquanto isso Eu estou tomando Uma água mineral Da cidade De Monte Aprazível Olha aí Minagem Monte Aprazível Aqui do ladinho De São José Do Rio Preto Ponto no chão Da bocha azul Do Vila Diva São Caetano Dez a dois Para a bocha azul Vamos ver O que vai fazer Nosso amigo Reinaldo Pelo posicionamento Ele vai jogar Com duas tábuas Aqui Duas tábuas Rodou Perfeita A bocha do Reinaldo Que espetáculo De bocha Ele jogou Para coitir A bola Deu Quatro pontos Quatro pontos Para Operário Balinhos Dez a seis Para Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Do Tchau Do Tchau Do Tchau Do Tchau Olha que perfeição De ponto do Reinaldo Atrasado no bolinho Perfeita a bocha do Reinaldo E o Dieguinho vem no Rafa Concentração Partiu Estourou o bolinho para o fundo Pegou trocado Colou no bolinho Olha o que faz um ponto bem colocado Ponto praticamente perfeito Do Reinaldo Um Rafa trocado no lugar Do Dieguinho Pegou bem o Rafa Só que estourou o bolinho para o fundo E agora bocha e bolinho colados Ponto no chão de Valinhos Olha o Kleber vai se posicionar lá Deve Rafa direto o Kleber Vamos mostrar só a jogada aqui pessoal Para vocês verem na bocha Partiu o Kleber Pegou, abriu Pegou cheio na bocha Abriu o ponto Ponto no chão Continua de Valinhos Mas agora tem condições de encostar Não tinha o que fazer antes Ponto no chão da bocha branca De Valinhos Vamos ver o que vai fazer o Kleber Lá agora Vem com duas tábuas Bem jogada a bocha do Kleber Bem jogada Agora ficou ao contrário Antes o Balinho estava colado na branca Pelo lado de dentro Inversão de posições E o nosso amigo Teco Vai Rafa igual o Kleber Vai vir cheio nela lá Se posicionou lá o Teco Vamos mostrar só a jogada Concentração do Teco Partiu Rafa Pegou só a bocha Não levou sorte Rabiscou Tirou a dele também Que estava aqui próxima Ponto no chão Da bocha azul Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Welder Amorim Marcão Você sabe dizer Sobre os jogos de Sorocaba Ô Barba Ô Barba Dezesseis a catorze Dezesseis a catorze Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelas palavras Estamos sempre juntos Reinaldo vai Rafa o meio Olha Foi perfeito Rafa o meio não Rafa o lado do Balinho Costou no Balinho Perfeita jogada Não faz Ela tá meio abertinha Não sei aonde vai ser A camisa Tem que sentar atrás Aí você abre Ela tem que dar a tábua lá Pra pegar a cachorra aqui Como é que tá pra lá A cachorra tem Onde é que vai dar a tábua lá Esse que é o problema Tem que pegar aqui Tem que ser antes do Zé lá O Helder Amorim Olha quem tá do meu lado aqui Helder Amorim Olha o calango aqui Meu amigo índio Lenda da bosta de Sorocaba Alumínio Votorantim E adjacências Dona Angélica Tavolaro Diretamente de São Sebastião Seja bem vinda Dona Angélica Bora pra praia Pessoal Olha Não chama duas vezes não Que nós vamos 48 e meio 48 graus e meio Aqui pessoal Que loucura Vamos ver o que vai fazer o Diego Diego veio com duas tábuas Olha Parece que juntou tudo aí Parece O árbitro vai colocar a nota de 200 reais Ou vai pôr a lanterninha ali Tem que ser nota de 200 reais Senão não funciona Notinha de 20 mesmo Vamos colocar o Mico Leão Dourado Ponto da bocha branca Ponto da bocha branca De Valinhos A nota passa na bocha azul E não passa na branca Angélica Estamos em Votuporanga 80 quilômetros Pra frente de São José do Rio Preto Sentido Mato Grosso 49 graus Dentro do ginásio da bocha Aqui nesse momento Um calor gigante Estamos na airfryer da bocha Pessoal 10 a 8 10 a 8 Para a bocha azul Do Vila Diva São Caetano Amigos do Dom O Reinaldo deixou curta Sua primeira bocha Olha que honra Simplesmente um dos melhores Jogadores de bocha do Brasil Francis Cipriani Diretamente de São João Del Rey Para o mundo Seja bem-vindo Francis Meu amigo Muito obrigado Pela honra da companhia Francis Bem jogada A bocha do Kleber Chegou e matou o ponto Muito obrigado Viu Francis É sempre uma honra Tê-lo aqui conosco Um dos melhores Jogadores de bocha do Brasil Disparado Meu amigo Francis Cipriani O Kleber conseguiu Matar o ponto Mas ainda ficou Um pouquinho curto Reinaldo vai na sua Segunda tentativa Agora Segunda bocha Do Reinaldo Parece melhor Parece melhor A bocha do Reinaldo Chegou e matou o ponto E encobriu O Rafa Perfeição de bocha Agora do Reinaldo Corrigiu com perfeição Segurou o ponto E encobriu O Rafa Vamos ver o que vai fazer O Diego Sorocaba perdeu a partida Para o nosso clube de mineira Olha o Diego Vai no Rafa Vamos acompanhar Partiu Diego No pulo Que espetáculo de Rafa Que espetáculo de Rafa Do Diego No pulo 18 a 16 Para o nosso clube de mineira Contra Sorocaba Ipiranga Tatuapé Teco Ponteando Vamos ver se tem força Não vai ter força Ficou curta a bocha Do Teco Que Rafa Sensacional No pulo Ergueu a Rafa E pegou na boca Espetáculo Simplesmente um espetáculo De jogada do Diego Última bocha de Valinhos O Teco jogou Essa é melhor Se tiver força Não chegou Não chegou Ponto no chão Da equipe Vila Diva São Caetano E duas bochas Para trás 10 a 8 No placar Kleber vai pontear Para duas Kleber ponteou Para duas É perfeita A bosta do Kleber Perfeita A bosta do Kleber Quatro pontos O Diego vai pontear Para seis Um pouquinho forte A bosta do Diego Não sei se segura Muito forte Muito forte Não vai fazer o ponto Eu acho Só duas Só duas Ficou um pouquinho forte Quatro pontos mais Para o Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Não 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 Wagner Sorocaba Está dentro Perdeu só uma partida Só Já tinha ganho duas Classificam duas equipes Por chave De três Cada chave Três equipes Classificam duas Sorocaba Tá super bem Bolinho do lado esquerdo De cancha O Kleber Vai pontear 14 a 10 Para a bocha azul Pouquinho curta A bosta do Kleber Mas o Teco Não quer nem saber De conversa E vem para o Rafa Vamos acompanhar o Teco Partiu o Teco Na boca Trancado Espetáculo Pedrada Excelente Olha Onde foi parar A bosta do Teco Atravessou a cancha Pancada firme Do Teco Com ponto no chão De Valinhos Segunda bocha Do Kleber Aponto Outra bocha Boa Bem jogada Pode até Alinhar Com o Bolinho Alinhou Com o Bolinho Dificultando O Rafa Atrapalhou um pouco Tamo junto Wagner Tamo junto Tô na Renata Ferreira Vamos Valinhos Família do meu amigo Marquinhos De Valinhos Toda a família presente Os amigos de Valinhos Vamos acompanhar O Rafa Do Teco Do Teco Partiu Teco Olha Olha a Bocha Onde veio Aqui Bocha Bocha Saiu voando Mas foi um espetáculo Pegou bem Pegou firme o Teco Levantou a Rafa O Teco O Teco O Teco tá com raiva De alguém Aqui Teco Quer acertar a cabeça De alguém Pegou perfeito Foi um espetáculo De Rafa Do Teco A Bocha Kikô Pegou E saiu voando Jogada Sensacional Do Teco Mas todo mundo Tava esperando Aqui Eduardo Todo mundo Tava avisado Tinha uns 10 goleiros Aqui Mas fez o gol Passou por todo mundo Todo mundo Querendo pegar A Bocha Passou pelos goleiros Aqui O Dieguinho Ponteou bem Agora nosso amigo Reinaldo Vamos acompanhar O Reinaldo Meu parceiro De Valinhos Partiu Reinaldo Eu e o Reinaldo Vamos jogar juntos Lá em Valinhos Em Janeiro Vem de novo Vem de novo No Rafa O Reinaldo Concentração Do Reinaldo Meia bola Bem Perfeito Evitou Evitou a derrota Nessa jogada Porque tava 14 Para Vila Diva Segunda Vai a 16 Agora pessoal 16 A 8 16 A 8 Para o Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Se o Teco Não descarta Se o Reinaldo Não descarta A Bocha Agora poderia Perder a partida Dezesseis a 8 Encerrando aqui Pessoal Vamos dar uma parada Que é norma da casa Aqui Norma regra da competição Uma pequena pausa Para o almoço Voltaremos Depois de uma hora Não então Jair Mas tava todo mundo Esperando Todos foram avisados Inclusive eu Estávamos todos aqui Preparados Para segurar ela Só que ela fez o gol Passou por todo mundo Mas ninguém Tava desprevenido Sempre quando acontece Um tipo de jogada Assim Ficamos todos Apóstolos Perfeição De ponto Do Kleber Chaveado No bolinho Fez um focinho Vai avisar Todo mundo Lá também O pessoal Saiu de lado Vem o Teco No Rafa Partiu Teco Olha lá A Bocha foi na grade A Bocha queimou Pegou bem Pegou perfeito O Rafa Lá o Teco Mas não levou sorte Meu amigo Luiz Anorim Meu companheiro De transmissão De filmagens Canal Luiz Esporte TV Dizendo Marcão Parece que o Zé Galinha Vai morrer de sede Só estou vendo ele Amigos tomando Realmente Está muito calor Aqui dentro Pessoal 49 graus Vamos acompanhar O Reinaldo Vai rolar a gaveta O Reinaldo A gaveta aberta Entrou na gaveta Perfeito Vladimir Ramos Boa tarde Marcão Bom jogos a todos Boa nação Para você Um abraço Saião de Araras Ô meu amigo Vladimir Seja bem-vindo Um dos clubes Mais lindos Que eu já entrei Da Bocha No Brasil Clube Saião de Araras Estamos juntos Vladimir Obrigado aí Pela honra Da companhia Na live Clube onde joga Meu amigo Cunhado Dona Maria Isabel Espate A melhor Boleira Doceira Do mundo Muito obrigado Viu Vladimir Um abraço A todos Aí no Clube Saião Um dos clubes Mais sensacionais Que eu já entrei De Bocha No Brasil Dieguinho Rafa O canto Bulim Fez uma rampa Pulou No Bulim Ponto No chão Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Bocha Azul Então Doutor Luiz Fernando Eu deixo a cerveja Pra você Eu estou aqui Na minha Água mineral Da cidade De Monte Aprazível Doutor Luiz Fernando Felipe Simplesmente O melhor advogado Disparado Do Rio Grande do Sul Um dos advogados Que tem mais sede No mundo Que eu conheço Reinaldo Rafou Cantinho Lá perfeito Olha quem está aqui Doutor Ô Cacô Doutor Luiz Está com muita sede Lá Se ele viesse pra cá Então ele ia beber Quantas Luiz 49 graus Aqui Doutor Luiz Se o senhor estivesse aqui Olha Acho que ia acabar A geladeira Ali do lado Da venda Quem precisar De advogado No Rio Grande do Sul Pessoal Pode procurar Doutor Luiz Fernando Felipe Tudo que você precisar Em advocacia Você quer separar Da sua esposa Ficar só com a sogra Com o sogro Pra ficar com a herança Procure Doutor Luiz Fernando Felipe Causas impossíveis Causas impossíveis O meu amigo Doutor Luiz Fernando Felipe Faz Você vai esperar Igual o Lampião Está esperando O teu boné Lá Luiz Vamos acompanhar O Dieguinho Rafou Cantinho Segurou o ponto Segurou o ponto Perfeita A bosta Do Diego Ponto no chão Vila Diva São Caetano E 16 no placar E ainda tem uma bocha Pra trás O Teco vai ter que jogar A última bocha Da dupla de Valinhos O Reinaldo orientou Ali a dar uma tábua Antes Um metro e meio Antes Rolou por cima Da mão Foi no lugar Que pediu E olha Não conseguiu Não conseguiu Vitória Vila Diva São Caetano Amigos do Dom Empatando O confronto Entre Valinhos Vila Diva São Caetano Um a um De partidas Pessoal Nós vamos O almoço Agora Regra da competição Regra da casa Aqui no Complexo Mário Covas E voltaremos Daqui uma hora